Gente, eu tô gravando pra vocês que é o tema da festa de animais, tem uma árvore e ela tá fazendo oito aninhos, oito aninhos, que é tema de animais, como eu já falei, e aqui ó, os presentes pra no final da festa, são os preminhos, as lembranças, e aqui tá ela, ela aqui com o fofinho. Olha só, então vem dela, então é ela, ela é muito fofinha, né? Bora se maquiar pra gente ir pra festa, gente, e você acha que o meu cabelo tá feio ou tá bom? Acho que ele tá bom, tá bom pra eu, cara. Agora eu já faço. Bom, né? Agora também, tá, né? Pra festa. Aqui, né? Então aqui, gente. A gente é um, mas eu tô. Então, deixa eu tirar o casaco. Agora vocês viram, agora. Então, deixa eu pegar aqui no quarto. Aqui. Aqui. Então, vai lá. Mas eu vou pegar a machache. Gente, fiquem aí. Eu vou lá pegar a maleta. Gente, eu já cheguei aqui de novo. Então, eu tô aqui, né? Vamos começar. Deixa eu tirar a coisinha do cabelo. Né? Vou ter que... Assim. Eu vou botar só pra segurar o cabelo na hora da maquiagem. Né? Só pela hora da maquiagem. Pela hora da maquiagem. Maquiagem bem neta, né? Gente, olha que cores lindas que tem. Tem essas. Comenta aqui nos comentários qual cor que vocês querem que eu use. Hoje eu vou usar vermelho. Não é vermelho. É azul e roça. Tem menino que fica, hein? Por quê? Vamos passar, então. Anã? Gabi. Gabi, o que foi? Eu que te pergunto. Te vi preocupada e me preocupei. Não. Precisa, eu vou falar disso. Tá bom. Não vou mais fazer perguntas. Mas deixa eu te levar pra algum lugar pra você relaxar. Tem batistas da laranja ceda? Tá falando da Lisa? Tô falando da Lara do dedo. Mas é um novo. Hum, eu posso saber quem é o Lara do dedo? É o que é, viu? Ele adora brincar. Hum, eu deveria me preocupar com isso. Olha, eu não sei o que tá falando, mas eu gosto do Tom. E o Tom, eu gosto do Tom? Não. Não, 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 não. Não, não tem isso. Tchau.